Deixe a camisinha entrar na festa. É a campanha que faz um alerta durante o carnaval para o uso do preservativo. O homem camisinha circulou em blocos de rua e escolas de samba. São 5 milhões de preservativos para os foliões de todo o país. A fantasia é indispensável para entrar no clima da folia no carnaval de rua aqui no Rio de Janeiro. E tem personagem de todo tipo e para todos os gostos. Mas nenhum é igual ao super-herói criado pelo Ministério da Saúde para lembrar os foliões que a camisinha é a melhor maneira de se prevenir contra a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Essa é a mensagem do homem camisinha. Use camisinha sempre. Deixa a camisinha entrar na festa. É o tema da campanha. E os foliões não só deixam, como chamam e até pedem para tirar foto com o super-herói. E ele aproveita para divulgar a mensagem de alerta para o uso do preservativo. Principalmente no carnaval as pessoas precisam dessa mensagem. Use camisinha. A gravidez está aí. Não só a gravidez como doenças, HIV. Querendo ou não, todo mundo tem que se proteger. O homem camisinha lembra as pessoas que o preservativo deve constar nos itens indispensáveis para brincar o carnaval. Está sendo muito bem distribuído. A gente ganhou todos os dias o leque com a camisinha. Ganhamos camisa. Então, assim, ampla divulgação está sendo bem bacana. O espartano prevenido, ele anda sempre de camisinha. No Rio de Janeiro, o homem camisinha entrou em ação desde sexta-feira. A missão é distribuir cerca de um milhão de preservativos na cidade. O super-herói também passa por outras cidades com tradição no carnaval, como Recife, Olinda, Salvador, São Paulo e Ouro Preto. A ideia é distribuir um total de cinco milhões de preservativos nesse carnaval. Além disso, o personagem do homem camisinha estampa cartazes, folhetos e estrela vídeos, levando a mensagem da prevenção. Deixa a camisinha entrar na festa. Deixa a camisinha entrar. O Ministério da Saúde também aproveita para divulgar a profilaxia pós-exposição. O coquetel de medicamentos disponível pelo SUS a qualquer pessoa que teve contato com o vírus HIV. O tratamento deve ser iniciado imediatamente após o contágio, até 72 horas, e reduz a multiplicação do vírus no organismo, evitando a infecção. Deixa a camisinha.